E hoje pela manhã foram surpreendidos pela cobrança do torcedor atleticano, integrantes da Galoucura, que é a maior torcida organizada do Atlético, inclusive o Josias tomando a frente, que é o presidente, estiveram na cidade do Galo. O Eduardo Vargas foi o jogador mais cobrado, inclusive tem uma fala do Josias sobre o Vargas, na conversa que ele teve com o Hulk, nós vamos ver também. Mas primeiro, vamos ver como que foi esse papo com o Eduardo Vargas. Naquele jogo do Palmeiras, que é o jogo mais importante para o Libertadores, você entra no intervalo, vai expulso, e não está nem porque você quer meter o pé do Galinho. Lá em Vargas, está demais já, hein? Nós achamos, nós achamos. Você está na verdadeira, irmão. Não, eu não sou do mundo, eu não sou do mundo, eu não sou do mundo, porque nós é atleticamente, nós é igual do time. Vocês quando vão para o contato, vocês vão embora, não está nem para o Galão, irmão. Você está de brincadeira, rapaz. Nós só te falamos uma boa ideia, irmão, entendeu? Enquanto nós estiver aqui, o Galão, a torcida aqui, é o maior patrimônio do fundo. Então você respeita o Galão. A andanha está demais, hein? Respeita o que você quer. Se estiver na noite, não vai buscar, viu? E se estiver em balada, nós, está ligado, você está em outras baladas aí, rapaz. Não vai buscar, viu? Você está achando que balada? Balada? Já sabe o futebol, esse louco, rapaz. Se orienta para o rapaz. Faz tempo que não sai? Não sai, quem não sai é nós. A última vez que nós vem aqui para trocar ideia, na boa, falou? Para saber, não vai buscar. Aqui, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Para apoiar. Peraí, se eu estou dando diversão de cedo, você pode pedir para andar que vai fazer falta em um, não, valeu? Vamos ganhar sua melhora aí, irmão. Beada, que nós vamos contar da situação. Você de oito. É, pode parar. Pode liberar? Pode liberar, galera. A gente está lá para apoiar a balada cobra também, porra. A gente está lá. A gente sai de casa, deixa a família. A gente caça dinheiro, porra. Você está ligado? Então, por que ganhou o futebol, mano? Porra, mano. Aí, é tudo que a Lelê, minha filha, queria, Gilberto. O quê? Minha filha tem 16 anos. E sempre ela vai nas baladas, no show e chega duas, três horas da manhã, sempre quer que alguém vá lá para buscar ela. É. É, a turma agora vai buscar, né? Nossa. Mas é que brincadeiras à parte, Gilberto. Essa foi legal. O Vargas, ele até falou, não, tem muito tempo que eu não saio e tal, mas é um jogador que não cuida da imagem. É um jogador que se deixa fotografar em festas raves sete, oito horas da manhã, em restaurantes quatro horas da manhã. Então, é um jogador, o torcedor recebe esse tipo de imagem, o torcedor recebe essa informação. Como o pessoal mesmo disse aí, em Belo Horizonte, Gilberto, todo mundo sabe quem que é a loucura e são 30, 40, 50 mil integrantes. Você vai num restaurante, o cozinheiro é integrante da loucura, o garçom é componente, o tomador de carro. Então, velho, não adianta a galera achar que tá fazendo as coisas escondidas, que todo mundo sempre tem uma informação. Se nós temos, imagina os caras. Agora, é o que o Milton falou. É o que o Milton falou. Hã? Faz gol? Que para com isso. Não, e outra. Joga bola? E outra. Que para com isso agora. Mesmo num momento ruim, não tem nada errado, cara. E é um restaurante. O problema é você estar numa balada, sete horas da manhã, sete horas da manhã, com um jogo importante, algumas horas, ou alguns dias, e não render. Entrar em campo e não render, não jogar nada. E às vezes nem só balada, em casa mesmo. Às vezes você tem um jogo importante no dia seguinte, hoje não tem mais concentração. A diretoria, a comissão técnica, os torcedores confiam no profissionalismo dos atletas. E aí, por exemplo, o jogo é no domingo, você chega sábado à tarde a fazer aquele churrascão para você encher a lata de golo e de carne. O corpo não aguenta, velho. Não tem jeito, né? O corpo não aguenta. Então, assim, os jogadores têm que ter um pouquinho mais de compromisso, aproveitando essa confiança. O Hulk também, Gilberto, parou para conversar com os torcedores. E, assim, o interessante foi os caras cobrando do Hulk a atitude antiprofissional do Vargas. Escuta aí. Vendo nele a liderança, né, velho? É, presta atenção. Com a torcida, com nós vai ser diferente, eu estou falando dos jogadores que não têm foco. O Vargas, mano, chegou aqui com a cara inchada, entendeu? Ó, nós conversamos com o... Com o Alan. Com o Alan, com a cara normal. Com o Fumacinho, os caras tudo da hora. Todo mundo, ó, você chega ali. A sua semblante. Mano, todo mundo chegou com a cara da hora, entendeu? Entende, velho. E, tipo assim, vocês não sabem o tanto que a gente se cobra. O tanto que a gente se foca pra caramba. Todo mundo vai pra casa, se cuida pra chegar aqui e dar o seu melhor. A gente chegou nos jogos, velho, você vê, falta de vontade não é, falta de atitude não é. Todos os jogos a gente vem dando o nosso melhor, criando inúmeras oportunidades. Tá faltando a bola entrar, e vai entrar, entendeu? As vitórias vão voltar. Vocês têm que confiar na gente, como é que a gente confia... E a gente conversou, só que não... Mas no jogo do Flamengo lá, faltou vontade. É, isso aí. Ô...